Eu vou ao vivo, inclusive, com o Israel Espíndola, que está em frente à UPA, a unidade de pronto atendimento, 24 horas, pra falar pra gente como que está a situação por aí, porque ontem, Israel Espíndola, tinha muita gente, inclusive gente na calçada, na viela aí, porque o que eu disse aqui, o atendimento, ele foi dividido, de um lado, tá atendimento normal, as pessoas que sempre procuraram a UPA, do outro lado, somente para pessoas que estão com sintomas gripais. Ontem tinha muita gente, inclusive, na calçada, e estava um mau cheiro aí, ontem à tarde, Israel Espíndola, esgoto, transbordando aí na calçada. Como que está a situação nesta manhã de quarta-feira por aí? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, novamente, bom dia a todos. Pois é, Ana, estou aqui aos fundos da unidade de pronto atendimento, né, da UPA, onde funciona, inclusive, pedi o nosso repórter cinematográfico mostrar, aqui tem a placa aqui, ó, unidade de gripe, né, ou seja, para o atendimento exclusivo às pessoas que estão com sintomas gripais e também para a COVID-19. Agora, Ana, realmente, o odor do esgoto é muito forte aqui, nessa parte aqui. Isso porque tem um esgoto que está aflorando ali na rua de cima e ele escorre aqui na frente da UPA. Outro detalhe, Ana, que me chama a atenção é a sujeira que está aqui dentro, onde as pessoas têm que aguardar o atendimento e a gente sabe que não é rápido. Muito copo descartável sujo, ali no fundo tem outros lixos também hospitalares que são depositados ali, ou seja, a situação aqui é bastante precária diante dessa situação que estamos vivendo, desse surto de H3N2 e também da pandemia da COVID-19. Movimento, por enquanto, é tranquilo, apenas duas pessoas, essa senhora com essa família acabou de chegar. Agora, a gente fica a pergunta, como você mesmo já disse aí, Ana, é os funcionários lá dentro, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens, porque eles já estão saturados, né? E aí vem a população que está preocupada, por como você mesmo disse, a orientação é, qualquer sintomas, procure uma unidade de saúde mais próxima de sua casa. Quando você vai até a unidade, a unidade pede para que você venha até a UPA, onde está sendo feita aí essa triagem, né, esse atendimento. Ou seja, novamente, há uma sobrecarga aqui na UPA, principalmente nesse lado aqui, onde é o atendimento da COVID e também da influenza H3N2. São essa situação, né, que os trabalhadores, os populares de Três Lagoas, que dependem da saúde pública, têm que enfrentar aí diariamente. E também a gente fica, também, né, nossos sentimentos com os profissionais, porque eles também estão fadigados, eles também estão aí sobrecarregados. Enfim, é preciso que o poder público tome uma atitude e tente aí resolver, né, este problema, porque a situação realmente aí vem se alertando. A gente pede para a população também, inclusive, várias entrevistas com os médicos, né, pedindo que não precisa ter pânico, mas que haja mais paciência. A gente está acompanhando ali, inclusive, a enfermeira fazendo a chamada da família para dentro. Mas, enfim. Ana, vamos aproveitar e falar das vacinas, porque chegou 730 doses da vacina contra a COVID-19, disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, pelo meio do governo do estado de Mato Grosso do Sul, para ampliação da imunização de crianças, que além dos grupos, né, já anunciados, que com comorbidades, agora começa a imunizar crianças de 8 a 11 anos. Então, crianças de 8 a 11 anos de idade devem procurar a Unidade de Saúde para tomar a vacina contra a COVID-19. Bom, essa vacinação acontece na clínica da criança, a partir de hoje, das 8 às 16h30. Das 8 às 16h30. Então, além das crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente, crianças de 8 a 11 anos devem procurar aí a clínica da criança para tomar o imunizante. Há um protocolo, né, assim que a criança toma essa vacina, esse imunizante, que ela deve aguardar por alguns minutos no posto de saúde, e os pais e as mães devem estar atentos aí à cardeneta de vacinação, porque também tem um protocolo aí de alguns dias que a criança não pode tomar o imunizante caso ela venha seguindo já a carteirinha de vacina. Então, assim, pegue a carteirinha do seu filho ou da sua filha, fique atento aí às datas da vacinação, e se tiver dentro desse período que já pode tomar a vacina, procure a clínica da criança, a partir de hoje, para tomar esse imunizante contra a COVID-19. Ana, volto com você.